Beleza galera, aqui é a Darlena V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Hoje vou mostrar uma... vou fazer um vídeo aí explicando para vocês o que costuma acontecer na reparação automotiva, por que alguns serviços demoram para ser executados e se vale realmente a pena levar o serviço para alguns profissionais, como se diz, especializados para executar o serviço E aí galera, eu estou com esse Ford Fiesta aqui na oficina, já há alguns dias já tem bastante tempo que ele está aqui na oficina quase todo mundo aí sabe que eu não trabalho com câmbio aqui na oficina a parte de câmbio eu não trabalho, eu troco a embreagem, mas a parte de câmbio se ele der algum defeito, eu não trabalho aqui na oficina porém veio esse carro aqui de um amigo meu, esse Ford Fiesta aí ele comprou o carro, com poucos dias o carro entrou água para dentro do câmbio detonou aquela... o rolamento ali da caixa satélite a planetária, não foi da satélite detonou aquele rolamento, tive que fazer um serviço grande ali para poder restabelecer o funcionamento desse componente fiz esse serviço, esse serviço, o enchimento do eixo ali foi feito por um torneiro coloquei o rolamento, dei um trabalho danado para poder achar o rolamento fiz o serviço, passei cola do jeito que tinha que passar fiz o serviço todo completo ali, funcionou bacana por três dias três dias com três dias o cliente tentou forçar a terceira marcha e acabou quebrando aqueles garfinhos que fazem a conexão da terceira se não me engano da segunda e da terceira beleza? então aí ficou um outro problema, estava com um problema, ele saiu com o carro, rodou, rodou, rodou quebrou a engrenagem e veio com outro problema para cá porém eu não estava encontrando peças para esse câmbio esse câmbio aqui é o IB5 da Chevrolet da Ford IB5 da Chevrolet, estou ficando doido né IB5 da Ford e eu não estava encontrando peças para ele levei em uma casa que mexe só com o câmbio uma casa especializada, até próxima aqui da oficina eu não sabia que existia essa casa e aí vieram os problemas eu costumo fazer o serviço aqui na oficina com muito cuidado com muita atenção mesmo que não seja uma especialidade minha por exemplo a questão do câmbio demorei muito tempo para fazer esse câmbio com detalhe, olhando tudo certinho consegui fazer ele, funcionou por três dias porque acabou quebrando a marcha ficou muito justa e o cliente não estava acostumado com ela dessa forma só que aí veio o problema levei para o profissional fazer o serviço e o serviço veio, a caixa veio vazando o óleo essa quando foi trocar a engrenagem tá porque ele tinha essas peças da engrenagem e o garfinho ali da segunda e terceira se não me engano veio vazando o óleo conversei com o rapaz ele falou que estava na garantia e tudo pediu para levar o carro lá novamente e voltou vazando o óleo mais uma vez aí fica a pergunta compensa levar a terceira vez para fazer esse serviço com esse profissional? e a garantia, como que fica? e o dinheiro que foi gasto, como que fica? e o tempo que foi perdido, como que fica? complicado né galera? vou mostrar para vocês aqui como está a situação desse câmbio aqui ó, a parte de baixo do câmbio é essa aqui a primeira coisa que eu já não gostei quando eu peguei o carro lá é que ele está todo lambrecado de cola dessa forma e ele passou cola em cima de cola tá vendo? é um negócio que eu não costumo fazer eu não gosto de fazer aqui na oficina tem que tirar essa cola tem que lixar, tem que limpar isso aqui tudo tem que deixar seco para poder passar um silicone ou seja, o que for aí para depois fazer a junção dessa caixa a pessoa não fez desse jeito e disse que é um profissional mas tudo bem até aí aí tem essa primeira tampa aqui que é a tampa da quinta marcha vou colocar a iluminação aqui vai ficar melhor né? aí galera, com a iluminação agora vai ficar mais fácil né? aqui ó, na pontinha dessa caixa aqui está dando para ver nitidamente tem uma gota de óleo, tá vendo? e na parte de trás dela lá lá também tem mais uma gotinha de óleo e justamente naquela junta é uma junta de cortiça que tem que colocar aqui atrás dessa segunda tampa bem aqui ó é onde está vazando vem está vazando bastante não está vazando pouco não se estivesse merejando óleo a gente até entenderia né? está merejando um pouquinho de óleo foi um discurso, foi uma desatenção pode até passar mas está vazando muito óleo e aí fica aquela pergunta onde vai parar esse erro? quem vai cessar esse erro? queira bem ou queira mal tem que ser o mecânico, tá? o mecânico se você levar, você cliente levar o seu carro numa casa desse que se diz especializada em certo assunto a pessoa tem que te dar garantia só que aí você volta lá uma vez volta duas, volta três talvez você perde o seu serviço aí um dia de serviço aí começa a ficar complicado porque você também não tem tempo de ficar parando tudo para poder levar o carro para poder dar manutenção a pessoa não vir buscar o carro com você aí fica complicado né galera? vou conversar com um rapaz que fez essa manutenção mais uma vez ver o que ele vai me dar de informação aí dependendo da conversa que eu tiver com ele eu mesmo vou descer todo esse câmbio mais uma vez mais uma vez vou descer o câmbio vou desmontar essa caixa e vou fazer o reparo que tem que ser feito porém e a garantia da peça? será que esse camarada vai me dar depois? será que se der defeito depois se o cliente estiver dirigindo quebrar a engrenagem novamente vai pedir uma garantia da peça? fica complicado né? então tem alguns serviços galera que a gente tem que tem que tomar muito cuidado fica ruim de ser realizado e como se diz né? o mal tem que parar em algum local eu tento cessar ele aqui dentro da oficina chegou aqui com defeito ou eu arrumo ou eu eu não passo a bola pra frente como se diz eu não repasso o defeito para o cliente mas é complicado a gente gasta muito tempo e muito dinheiro bacana? então vai ficar mais essa dica pra vocês aí vai fazer o reparo? tome muito cuidado onde você está fazendo o reparo tenha muita atenção não é porque o lugar está muito cheio que o serviço é bem realizado esse local que eu fui lá tinha tanto carro dando manutenção que eu fiquei até assustado na minha oficina pra vocês terem ideia pra vocês terem ideia um carro dois carros e eu costumo trabalhar é com no máximo três no máximo mas eu gosto de trabalhar com dois carros porque a revisão aqui eu tento tomar muito cuidado com ela e não adianta fazer o serviço correndo tem serviço que tem o tempo de ser executado bacana? vão ficar atentos aí isso aqui infelizmente está me dando trabalho mas o mal para aqui grande abraço pra vocês é galera infelizmente conversei com um rapaz que é o que dá manutenção no câmbio do Fiesta e ele falou pra mim o seguinte possivelmente deve ter alguma trinca na caixa da carcaça do câmbio tenho que desmontar o câmbio tirar o câmbio do carro levar pra ele lá pra ele dar garantia detalhe hein levei esse câmbio pra ele lá ele estava seco por fora seco até o local de drenagem dele onde a gente faz a drenagem do óleo eu tive cuidado de limpar antes de encaminhar pra ele mas não tinha vazamento de óleo deu a manutenção apareceu vazamento agora o problema é trinca na carcaça igual eu falei pra vocês como eu tento ser o mais honesto possível aqui na oficina não é o mais honesto possível tem que fazer o correto né galera vem pra cá pra dar manutenção tem que sair funcionando independente do que tem que trocar no carro vou tirar essa caixa vou realizar de novo a manutenção e vamos ver se vai ser vazamento na caixa igual o rapaz falou mesmo na carcaça da caixa mas eu creio que não vai ser vou desmontar esse câmbio aí de novo e no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é feita a limpeza e a onde tem que passar silicone ali o que tem que passar de cola na caixa pra poder ficar um serviço bacana dessa vez eu mostro pra vocês Obrigado.